Presidente, então, depois de 20 anos conseguimos fechar o acordo. Por que conseguimos agora e não antes? Em primeiro lugar, liderança, liderança do senhor, e a determinação política e visão estratégica de fechar o acordo. Segundo, coordenação dentro do governo. O senhor mencionava o papel de todos os ministérios envolvidos, muito especialmente o ministro Paulo Guedes e o ministro Tereza Cristina, da Agricultura. O ministro Tereza Cristina fez um trabalho extraordinário de articulação com todo o setor do agro para permitir esse acordo. Terceira coisa, reestruturação do Mercosul, revigoração do Mercosul, como desideologização do Mercosul, que antes servia para desintegrar o país do resto do mundo e a região do resto do mundo, agora serve para ser uma plataforma de integração dentro da região e com o resto do mundo. Nova visão. E coordenação muito especificamente com a Argentina, convergência e divisões entre o senhor presidente e o presidente Macri, com uma visão muito compatível. O que nós temos a ganhar com esse acordo? Em primeiro lugar, mercados. Acesso a novos mercados para nossos produtos. Na pauta industrial, toda a abertura do mercado industrial europeu. E na pauta agrícola, setores importantíssimos para o nosso agro. Suco de laranja, frutas, café, carne bovina, açúcar, etanol, frango. Tudo isso com acesso, passa a ter acesso preferencial ao mercado europeu, colocando a gente em condições muito melhores de concorrência. Além disso, barateamento de custos, porque em toda a estrutura econômica vai haver acesso a insumos e serviços mais baratos, que virão da União Europeia, melhoria da competitividade geral. E atração de investimentos, porque os investidores internacionais querem se posicionar em países que têm acordos onde eles possam ter parte da sua estratégia produtiva. Hoje em dia é muito raro um produto que seja produzido inteiramente no seu país. Tudo é uma cadeia global de valor, onde é preciso que uma parte daquela cadeia esteja em cada país. É necessário que eles tenham acesso preferencial a outros mercados para se estruturar. O Brasil estava fora dessas cadeias globais de valor porque não tinha acordo significativo. Agora temos uma economia de maiores proporções, como a União Europeia, e isso vai ser também um começo da criação de uma rede de acordos comerciais muito relevantes do Brasil, do Mercosul com o resto do mundo. O Brasil pode passar a estar no centro dessa estruturação das cadeias globais de valor. O Brasil se torna muito mais atraente. Isso acho que é fundamental como parceiro negociador, não só da União Europeia, mas de todo o resto do mundo. Então, diante dessas vantagens, vamos fazer tudo para que o acordo entre em vigor o mais rapidamente, depende de todos os parlamentos europeus e dos nossos parlamentos aqui do Mercosul. Vamos tentar que, dentro do Mercosul, a gente tenha um arranjo para que possa entrar em vigor assim que for aprovado em cada um dos quatro parlamentos do bloco. Do lado da União Europeia não é possível essa entrada individual, mas do nosso lado é possível. Vamos trabalhar para que isso possa ser feito dessa maneira, para que essas vantagens comecem a resultar o mais rapidamente possível. Mas, mesmo antes da entrada em vigor do acordo, que deve levar algum tempo, já estamos começando a detectar impacto muito positivo em termos de atração de investimentos. Porque, como eu disse, os investidores já enxergam o Brasil de uma maneira completamente diferente e já vão começar a se posicionar aqui, em função desse acesso preferencial que nós ganhamos ao mercado europeu. Obrigado. Obrigado.